Fala pessoal, Capial Driver para o Orphans do Sinal Vermelho. Bom, enquanto tá todo mundo aí viajando, eu acabei ficando aqui em Ribeirão mesmo. Mas não tem problema, sintam-se bem-vindos para vir visitar aqui a terrinha. Só vou alertando que o que mais você vai encontrar aqui é barbeiro na rua. Então aqui uma pequena sériezinha mostrando alguns dos principais lugares que você tem que tomar cuidado ao dirigir aqui em Ribeirão. Começando pelo centro. O centro de Ribeirão ele é formado por essas quatro avenidas aqui que tá no mapinha. O quadrilátero central. E eu costumo dizer que se você quiser vir no centro de carro, venha se você realmente precisar. Porque o lugarzinho infernal para dirigir, viu? Aqui eu tô descendo a Rua Barão do Amazonas. Tem muitas boutiques, muita loja de roupa. E o pessoal gosta de ficar desfilando na esquerda. Já que não tem nenhuma faixa pintada no meio da rua. Essa cambada de imbecil acha que não tem duas vias. Eu vou ficar atrapalhando ali à esquerda. Como não tô afim de ficar desfilando, eu acabo passando pela direita mesmo. O centro realmente daqui é muito confuso. Principalmente porque não tem fiscalização. Não, não existe. Aqui é o paraíso dos barbeiros. Você não vai ver agente de trânsito multando. Porque não existe. Não acontece nada aqui. Por isso que o pessoal faz essa bagunça. Aqui chegando no semáforo, é claro que ele vai fechar. E vai ter motoqueiro filho da puta furando o sinal. Isso aqui é lógico. É normal aqui, viu? Em Ribeirão. Ao mesmo tempo também que eles não costumam respeitar pedestre. Mesmo tendo mais pedestre do que carro. Como o bosta aqui do ônibus. Que simplesmente cagou pros pedestres aqui atravessando. E o espertão ali atrapalhando a pista da esquerda pra entrar no estacionamento. Vai encontrar muito carro parado em lugar proibido. A savã ainda tá numa área de farmácia. O espertão do carro preto parou pra desembarcar agora. E aqui na esquerda é um caminhão pra descarregar dinheiro. Enfim, você tem que ficar desviando de buraco. Desviando de nego parado no cã da rua. Ah, mas eles param assim porque não tem lugar pra estacionar. Não, isso é mentira. O exemplo é esse taxista imbecil que parou aqui na esquina atrapalhando a faixa. E olha aqui na frente. Olha quanto lugar que ele podia desembarcar o passageiro. Não, não. É preguiça mesmo. O cara, primeiro o buraco que ele vê ele encosta. E foda-se. Tanto que a fiscalização é tão falha. Que é aqui bem próximo da praça 15. Praça central. Tem caminhão descarregando em pleno dia. Aí para um folgado na frente. Liga o pisca-alerta. E a gente tem que ficar desviando. Então, em qualquer momento você vai encontrar. Folgado estacionado. Carro, moto. Mas se tem uma coisa que ainda é pior do que motorista folgado. É pedestre folgado. Como esse tio aqui. Que estava passeando no meio da rua como se estivesse no quintal da casa dele. Bom, nem vou pegar a buzina. Porque vai que ele cai duro aqui no meio do asfalto. Ainda vão falar que a culpa é minha. O pessoal do centro também não costuma dar seta. Se bem que esse carro aí, além de não ter seta, não tem para-choque. Alguém deve ter arrancado a mordida. E quando chove a coisa fica mais insuportável. Começando com esse motobeiro aí de entrega. Se matando pra passar entre um espaço que ele simplesmente não cabe. Mas o foco não é ele. O foco é esse azira preguiçoso. Que além de não dar seta pra fazer curva. Ele fez bem devagar. É claro que o trouxa aqui perdeu o semáforo, né? O pessoal é tão egoísta que adora fechar cruzamento. Como esse golfe aí na frente. Nossa, como eu detesto golfe. Tá lá parado, atrapalhando o trânsito. E foda-se quem tá querendo passar a rua. Placa de pare ninguém respeita. Como essa merda desse carro preto aí que me obrigou a brecar no meio da rua. E se não respeitam placa de pare, eles também não vão respeitar semáforo. Esse aí passou, nem esquentou a cabeça. Aqui à direita tem o prédio da prefeitura. E à esquerda o prédio do cartório. O cartório eleitoral. E agora segue uma sequência de combos. Um pequeno combo. Primeiro o carro ali do próprio cartório parou na calçada. E depois dessa carroça aí com duas rodas. Que praticamente quase parou no meio da rua. Porque ia subir na calçada. É muita inabilidade, viu? Claro, o karma ainda não acabou. Porque aí na frente tinha uma biseira que não sabe usar o bolsão de estacionamento. É, andar no centro é isso aí. Subindo aqui a cerqueira César. O outro ali fechando o cruzamento. O motoqueiro furando o sinal ali na frente. Como aqui tem corredor de ônibus, é proibido estacionar. Mas isso não impede a falta de fiscalização. De um caminhão estacionar no meio da calçada e no meio da rua. Aqui, Floríncio de Abreu. É a rua que dá acesso pra catedral e Codobiari. Primeiro tive que passar aquele bando de lerdo ali na esquerda. E repare que o sinal pra causa ali já abriu. Mas isso não impede de um fantasma sair de trás da Kombi. Que tá pedindo pra ser atropelado. Aí começa o rolo do biseiro com a van que não sabe em que lado da pista que vão ficar. E aqui ninguém tem pressa. Porque todo mundo gosta de ficar rastejando. Tá todo mundo tranquilo. O que não significa que vão respeitar pedestre. Vocês já viram o biseiro parar pra pedestre atravessar na faixa? Eu nunca vi isso. E não vou ver tão cedo. Aliás, respeitar pedestre aqui no centro é praticamente... É milagre mesmo. Aqui eu ainda parei pro rapaz atravessar. E já tinha um bosta atrás de mim buzinando. Cara, eu fico muito puto com isso. Porque são nem 3 segundos que você fica parado. Mas o artista vai aparecer aqui na direita. Enquanto isso, tem um mototaxista ali que tá se matando pra parar na vaga. Que é proibida. Aí o apressado. Tinha que ser uma caminhonete do Pinto pequeno. E a pressa é tanta que o sinal abriu e ele ainda levou uma eternidade pra sair do lugar. É um bosta. E pra fechar com estilo, o típico motorista de Ribeirão. Não, não é o bicicleteiro ali não. É esse Cross Fox saindo com a porta do motorista aberta. É, Deus é bom mesmo. Porque só ele pra ter paciência pra aguentar essa cambada de barbeiro. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. E se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal.